Fala galera, beleza? Aqui é o Bivis. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como instalar e configurar o nosso projeto do canal, o XEmulationX. Antes de passar para o nosso XEmulationX, eu queria pedir para quem não é inscrito e está vendo o vídeo pela primeira vez que se inscreva no canal porque é muito importante para a gente, a gente fica muito feliz quando tem mais inscritos no canal. Vai estar uma barrinha de inscreva-se no canto de baixo do vídeo, é só clicar nela que ela vai redirecionar vocês para outra página e vocês confirmam a sua inscrição. E quem já é inscrito aí, peço que dá aquele curtir e compartilhe o vídeo porque ajuda muito a gente e também ajuda outras pessoas a conhecerem esse nosso projeto. E antes de passar para a instalação do projeto, eu queria comentar sobre o Emulation Station Portátil, que é aquele que você joga em pendrives ou em HDs externos. Eu vou fazer um vídeo mostrando como configurar ele, como rodar ele um outro dia, até porque para não confundir ninguém, não conflitar essas duas versões e vai acabar acontecendo que ninguém vai entender nada e não vai conseguir instalar. Aí vai chover de comentários aí sobre o mesmo problema e fica complicado para a gente e também para vocês que querem testar esse emulador, essa central de emuladores, digamos assim. Então, um vídeo sobre o Emulation Station externo vai ser disponibilizado num outro dia, mas em compensação eu vou deixar na descrição do vídeo aí uma versão já testada que não foi criada pela gente, mas funciona do Emulation Station Portátil. Quem quiser usar ela é só colocar os ROMs de vocês e testar, beleza? E jogar. Então vamos ao que importa aqui que é o nosso XEmulation X. Então, eu fiz dois setups aqui, o setup 1 e o setup 2, é só seguir a ordem que você vai conseguir instalar. Primeiro vamos ao setup 1. Ele demora um time aí para abrir, em torno de 10 segundos no máximo, até porque são 600 MB até carregar o instalador normal, isso, não se assustem. E outra coisa, não tem vírus nos arquivos, não se preocupem, tá galera? Eu compactei eles num instalador para ficar bem mais prático para todo mundo, beleza? Ele vai abrir agora. Ó, vim aí ainda. Se você vai selecionar a língua aqui, eu coloquei mais línguas até porque é para ficar mais fácil para todo mundo instalar. Então, como a gente é do Brasil, vamos selecionar Português Brasil. E vai dar um ok aqui. E aqui você tem que prestar muita atenção no que eu vou falar. Essa parte é muito importante para não dar problema no seu XEmulation X. Primeira coisa, vocês vão procurar, ele vai abrir direto o teu disco local ali, mas você vai ter que ir em usuários. Abriu a pasta usuários, seleciona o teu usuário. No meu caso é o Aleph Lucas, se você for José, você vai no José. Ou, se você colocou um nome de usuário diferente, você seleciona ele, né? Então, marcou o seu usuário, vai dar um ok. Ele vai ficar com o diretório certinho. C, dois pontos, barra users, barra o seu usuário, né? Barra ponto Emulation Station. Ficou dessa forma? Fechou. É só dar um avançar. E um instalar. Esse instalador é um pouquinho demorado, então, enquanto ele instala, eu quero explicar mais sobre o projeto. A nossa intenção aqui no canal, como eu estou fazendo por enquanto sozinho, vou pegar as duas bichas para me ajudar, né? O Tinhoso e o Butterhead aí, porque sozinho é tenso. Mas a nossa intenção é ter 42 emuladores, galera. Não vai ser disponibilizado todas as homes de todos os consoles desses 42 emuladores. Até porque são muitos jogos, vai dar ali no mínimo 500 GB, vamos dizer assim, de games. Não tem como a gente disponibilizar tudo isso. Então, a gente vai separá-los por popularidade. A gente só vai disponibilizar homes dos emuladores leves, tá? Das homes mais leves, porque do Wii, Xbox 360, Wii U, é bem intenso a gente disponibilizar todas as homes. O que a gente pode fazer, quando sair o vídeo completo do emulador, é vocês mandarem aí nos comentários quais games vocês querem. A gente coloca no site lá, xdowngamex, e vocês fazem o download. A princípio, vai ser um dos emuladores mais populares, vai ter mais homes. Super Nintendo, Meme, Mega Drive, Game Boy, Advance, por aí em diante. Vão ter ali em torno de 300, 500 homes, as mais populares, né? E aí, seguindo em ordem das populares. E os outros emuladores menos populares, digamos assim, vai ser em torno de 100, 150 homes, tá? Alguns 80, até pra ficar um arquivo, o arquivo não ficar tão grande ali. Que eu vou chutar aí em torno de uns 5 GB aí, só com homes e emuladores leves, né? E também, se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre o projeto, ou até mesmo depois que verem o tutorial e não entenderem o que aconteceu aqui, né? No vídeo, que às vezes você tá lá naquele dia meio tchan da vida e acaba não entendendo mesmo. A gente entende isso também, né? É só mandar aí nos comentários que a gente vai estar ajudando. E no grupo do Facebook, que não havia comentado, a gente tá usando o Facebook pra se comunicar com vocês aí, pra tirar as dúvidas e também mostrar as atualizações do canal. Então, eu peço que vocês entrem no grupo aí, que também é muito bom pra gente, a gente consegue ajudar muita pessoa através do grupo. Porque no YouTube é meio limitado ali, a galera tem que ficar upando print quando tem algum problema e mandando link. E é bem complicado. No Facebook lá, é só você dar um print no seu teclado e dar um Ctrl V no texto lá, que ele cola e bem tranquilo. Então, peço que entrem aí no grupo da gente, que a gente ajuda vocês e a gente se ajuda e através do grupo a gente vai mostrar as atualizações dos vídeos quais os próximos vídeos, os eventos, as lives e notícias sobre games aí. Umas notícias fodas que saem e você acaba não vendo e lá no grupo vai ter. Então, é bem bacana isso. E como eu disse, o instalador é demoradinho, até porque vai ficar em torno de 1.86 gigas, mais ou menos isso. Então, é normal ele demorar um time pra instalar. Eu vou tentar explicar aí como configurar os emuladores que eu integrei, né? Que é o Dolphin e o Wii, o Dolphin que é do Wii e do GameCube e o emulador do PS2. Mas antes, vamos instalar o Setup 2. Esse Setup 2 parece um Flash, é bem rápido instalar. Você seleciona a língua, dá um OK, só dá um Avançar, criar ícone na área de trabalho, dá um Avançar e instalar. Ele vai instalar em segundos, fechou. Não executa ainda, porque, como eu disse, se você for jogar os jogos do PS2 e do Wii, vai ter que dar uma configurada ali. Eu vou desmarcar e vou dar um Concluir. Então, você vai ter que ir lá na sua pasta de usuário, ir em .Emulation Station, Systems, e você vai... Primeiro vamos no Dolphin, que é o emulador do Wii. Abre o Dolphin, executa o emulador, ele vai abrir aqui. Galera, eu não vou disponibilizar a minha configuração do Dolphin e do PCS-X2, porque não vai rodar com todo mundo na mesma qualidade ou na mesma performance. E daí, vai ficar... a galera vai achar que não tá rodando legal no PC deles e vai acabar não jogando. Então, é melhor eu ensinar como configura. Eu vou ensinar por cima, tá galera? Se vocês quiserem um tutorial mais completo, manda aí nos comentários que a gente faz. Primeiro que você tem que fazer, é configurar os seus gráficos. Vamos começar por melhorias, pra ficar mais prático. Se você sabe aí que a sua placa não é tão foda, não é tão boa, a sua pressão não é tão bom, eu recomendo você deixar em nativo. Deixou em nativo aqui, fechou, marca nativo, anti-aliasing desligado, tá? Filtragem isotrópica 16 vezes. Deixa tudo no mínimo que tá aqui. E daí, se você ver que tá rodando numa taxa bem alta, você vai aumentando a qualidade, tá? E vamos em geral. Em geral, você vai colocar DirectX 11 se for compatível a sua placa de vídeo. Se não, OpenGL. Software? A última opção que você seleciona é software, porque é bem complicada essa opção. Então, selecionou OpenGL, vai pra resolução. Recomendo começar com 720p. Se você ver que os seus frames tá acima de 60 frames em 720p, eu recomendo ir aumentando. Se o seu monitor for maior que 720p, aumenta a resolução. Você viu que tem uma taxa maior que 60? Dá pra você vir pra melhorias. Aí, você vai aumentando aos poucos. Duas vezes nativo. Ficou legal? Beleza. Tenha frames acima de 60? Já vai pro anti-aliasing. Liga duas vezes ali. Fechou. Dá um OK. Testa. E por aí em diante. Até você chegar numa qualidade boa e desempenho bom que a sua máquina consegue te proporcionar. Os controles também é outra configuração que você vai ter que fazer manualmente, tá? Que você vem aqui... Cadê? Controles. Vem controles aqui. Tem controles do GameCube. Mas eu não vou mostrar o GameCube. Vou mostrar só o do game que eu vou disponibilizar. Que é o do Wii. Que também já só tá adicionado games do Wii no emulador nosso. Da demo. Então, você vai selecionar o emulado aqui. E vai em configurar. Aqui você seleciona o seu controle. No meu caso, eu tenho o XInput0. Que é o controle do Xbox One. E o controle do Xbox 360. Selecionou ele. Configurou. Conforme você desejar aqui. Cada botão com o seu controle. E vai dar um OK. Se quiser salvar, você salva o perfil. Coloca o nome aqui. E dá um salvar. Ele fica salvo. Os seus controles. E depois você dá um OK aqui. Tá configurado. Só fechar ele. E ir pro Emulation Station se quiser. Agora o PC SX2. Esse emulador é bem tenso. Tem altas placas de vídeo aí. Que são boas. Mas não conseguem rodar esse emulador. Porque esse emulador não tá... Não digamos assim. Não é um emulador 100% completo. Tem... Por isso galera aí que tem um PC bem fodão. Dá 10 do meu. E não roda em 60 frames alguns games. Porque esse emulador não tá completo. Vamos digamos assim. Então... A BIOS eu coloquei na mesma pasta aqui do emulador. Quando você for abrir esse emulador pela primeira vez. Ele vai abrir essa opção aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Será que ele não tem? Cara, ele tinha que ter. Console... É, ele não vai ter. É aquela configuração inicial. Seleciona a língua. Caminho da BIOS. Aí vocês configura os seus caminhos. E só dão o Avançar, Concluir. Depois você vem pro Plugin. Configuração do Plugin. Aqui se a sua placa for compatível com o DX11. E você coloca. Recomendo. Só a DX11 se for compatível. E aqui você coloca. Nativo. Colocou nativo? Dá um ok. Não mexe mais em nada aqui. Beleza? Feito isso. Você vai em configuração de emulação. Aqui você coloca. Predefinição. Beleza? Seguro. Vai no número 2. Seguro mais rápido. Ele não tem tanto bug. E ainda tem um pouco de desempenho bom. Aí não força nenhum. Nem outro. Beleza? E dá um ok ali. E vai. Testa o game. Se o game ficou acima de 60 frames. Aí você. Mesmo esse esquema do Dolphin. Você vem aqui. E vai configurando conforme você. Ver que está num desempenho bom. É. Pra galera que tem dificuldade de configurar esses emuladores. Tá precisando aprender como configurar cada opção. A gente pode fazer um tutorial separado. Se eu fosse fazer o tutorial aqui. Explicadinho cada coisa aqui. Ia ficar muito extenso o vídeo. E quem já sabe iria achar chato. E acabar não vendo o vídeo. Então a gente optou pra fazer. Só por cima aqui. Como configura. Beleza? Quem quiser a gente vai disponibilizar pra download a nossa versão configurada já. Você só vai descompactar lá na pasta documentos. O Dolphin. Dessa forma aqui. Deixa eu achar o Dolphin aqui. Dolphin, Dolphin, Dolphin. Dolphin emulador. Vai descompactar ele aqui. E o PCSX2. Ele vai estar aqui também. Descompactar. Descompactar ele aqui. E vai estar com a mesma configuração que a gente está usando. E agora. Como adicionar suas roms no emulador. Você vai abrir a pasta do usuário. Vai entrar em. .emulationstation. Roms. Aqui você tem as roms dos emuladores que a gente disponibilizou na demo. Gameboy Advance. Mame. Mega Drive. PS2. NES. E UI. A gente não colocou mais. Se você colocar roms de outro emulador. Não vai funcionar. Porque a gente não configurou o arquivo. O arquivo está configurado apenas para essas roms. Até porque é pra poupar tempo pra gente. Pra poder ter feito essa. Essa home aí pra vocês. Essa home. Essa versão do emulationstation demo pra vocês. Então. Jogou a home aqui. Já era. Vai funcionar sem problema nenhum. Cada game aqui. Como o PS2 de UI. Eu não vou disponibilizar junto. Pra não ficar tão grande. Vai ficar ali. Do 10 gigas pra vocês baixarem. É muita coisa. Demora muito. Então eu vou disponibilizar esses dois games separados. O Dragon Ball Z. Budokai Tenkaish 3. Do PS2. E o Mario Kart do Wii. Eu vou disponibilizar separados esses dois. Pra vocês quiserem baixar. Então vamos adicionar o Wii aqui. Beleza. Tá adicionado. Fecha. Vamos ao que importa. Abrir o Emulation Station. Ainda tem uma configuração que tem que fazer. Que é referente ao. Emulador do NES. E do Meme. Mas. Vamos começar aqui. Pelo Game Boy. Adivant. Todas as homes do Game Boy. Tá em português. BR. Beleza. Se não abrir algum game aqui. É capaz de selecionar até o game que não tá funcionando. A gente não testou todos. Pode tá corrompido. Então não matem a gente aí nos comentários se não rodar legal. Ou se dá erro aí na hora de rodar. Beleza. Vamos ver. Olha. Isso funcionou tranquilo. Spider-Man 2. Cara. Eu sou fã de Spider-Man. Sério. Muito. No dia do filme lá do Capitão América Guerra Civil. Fui com a camiseta do Homem-Aranha. Muito louco. Vamos acelerar aqui. Vamos ver se vai ter muita intrusinha nesse treco aqui. Vamos ver. Vamos acelerar. Pra acelerar aí quando vocês quiserem é barra de espaço tá. Ele acelera a emulação. Onde solta a teia nesse treco. Ah. Ó. 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 Tcham. Gazei. Onde pula nesse vergonha aqui, cara. Sobe a escada, tio. Ah. Quero eles caí. Cadê os caras, velho? Tcham. Bom. Vocês viram que tá funcionando. Foco no Air Gameplay. Mostrar aí pra vocês. É. É pra configurar os controles automáticos em alguns emuladores, tá. Se você tiver um controle do Xbox 160 e Xbox Mano ele vai configurar automaticamente. Vamos no Meme aqui. Vamos no Meme aqui. O Meme é outro que a gente não conseguiu testar todos os games. Vamos ver se eu tenho sorte de selecionar um aqui que funcione. Tchiff. Vamos ver qual que é esse tchiff aqui do Meme. Vai ver se tá funcionando. É. O Meme pra você configurar aí os controles, os comandos dele, você aperta Tab. E vai Input This Game. As vezes o Input General, ele dá algum problema. Aí aqui você consegue configurar cada botão se não tiver configurado automático. Aqui pelo que eu percebi, o controle 2 e o controle 1 tão dando conflito. Porque eu tenho dois controles aqui e eles tão dando conflito. Então eu vou alterar aqui como seleciona cada coisa. Eu tenho... Tá, vamos dar o Tab aqui. Nossa, velho. Get ready. Que game doido. Quem que eu sou? É, eu não entendi nada. Bom, tá funfando, não entendi nada nesse game. Vamos no próximo aqui. Mega Drive. Ah, Mega Drive tem que ser Sonic, né, cara. Tem essa. Ou Streets of Rage. Também é foda pra caramba, velho. Cadê o Sonic? Star of Thor, Spider-Man. Nossa, tô passei do Sonic, tô ficando cego. Vamos ver aqui. Esse 3D Blast aqui, vamos ver esse Sonic. Abriu, tranquilo, cega. Caraca, tá bugadão esse game, hein. Vamos pegar um outro Sonic aqui. Por favor, eu disse pra vocês, a gente não testou todos os games aí. A gente tentou fazer o mais rápido possível pra vocês. Muito nostálgica essa musiquinha, velho. Esse é o Sonic clássico. Tranquilo aqui, configurou o normal. Pra quem tiver perdido aí nos controles, você vai no F1, tá. Esse aqui você vai configurar pra todos, praticamente. Ele configura. Se o gráfico não tá rodando legal, você vem em vídeo. Muda a resolução. O último caso, muda a resolução. Se o seu monitor for 1080p, deixa 1080p e mexe na escala. Deixa a escala duas vezes ali pra ver se fica tranquilo. Se não ficar tranquilo, aí você mexe na resolução. Se mesmo assim não rodar legal, você desliga a sincronização vertical aqui embaixo. Cadê a sincronização? Aqui, ó. Sincronização vertical. É pra rodar tranquilo. Até porque não é um emulador pesado, então qualquer computador sem placa de vídeo até consegue rodar. Então é bem tranquilo isso. Os controles é pra estar configurado automaticamente. Caso não esteja, manda nos comentários que a gente ajuda vocês a configurar, beleza? A configuração desse emulador ali, que é o RetroArch, ele é tanto pro emulador do Super Nintendo quanto pro Mega Drive. Altos emuladores é só nele. Playstation 2. Cara, esse Dragon Ball Z, velho. Nossa, eu tenho que contar pra vocês. Cara, a gente ia jogar esse game aí na locadora, velho. Juntava a galera, ia na locadora. Ficava horas jogando. Nossa, era muito louco, velho. Bons tempos esses. Eu lembro que era difícil alguém ganhar de mim, cara. Eu ia com o Goku. Nossa, tacava o pau com o Goku. Foda-se. Ninguém ganhava. Ah, vou passar essas entrasinhas. Cara, uma coisa que esse Dragon Ball pecou pra mim, no caso, foi não ter a trilha sonora original do Dragon Ball Z, cara. Se tivesse a trilha sonora original do Dragon Ball Z, esse game ia ser pra lá de foda. Ia ser fodão, velho. Eu acho ele foda, mas se tivesse a trilha sonora, seria fodão. Porque não tem outra palavra pra dizer. Cara, eu sempre vou com o Goku. Dessa vez eu vou com o Meio de Medita aqui. Contra... Cadê o Majin Buu? Contra o Majin Buu. Majin Buu. Vamos ver numa fase aqui. Não me quisei, não. Aqui, ó. Vamos, Medita. Um, dois. Vamos, Medita. Coloca o Majin Buu, assim, se apela. Também sei, seu bosta. Cusão, correu por quê? Vem cá. Peguei. Vamos pro próximo game. Esse emulador do PS2, você tem que dar o ESC pra sair dele e também ir e sair. Não consegui configurar ainda ele pra sair tudo automático. Vou ter que configurar pra versão final, beleza? O próximo emulador do Super Nintendo. Cara, o do Super Nintendo eu tenho que ir no Mega Man, velho. Cara, Mega Man pra mim é um dos mais fodões do Super Nintendo. Esse negócio não dá pra segurar muito tempo que ele acelera demais. Cadê o Mega Man? Mega Man... Mega Man X, cara. Mega Man pro Mega Man X não tem. Ainda acho... Que... Que... Ó... Podem ver que ele... Acha automaticamente o controle ali e configura. Eu ainda acho que a Capcom, ela deveria fazer um remaster desse Mega Man pro PC. O gráfico mais foda do mundo. Nossa, seria muito tesão jogar, cara. Que... Start. Essa musiquinha então... Sem palavras, velho. Não tio, já sei o que você faz, já. Alicor já, seu... Merda. E... Só de ver que ele também é a mesma configuração do... Do emulador do Game Boy Advance, então é bem tranquilo. Pra sair também é só no ESC. Ele sai sossegadamente. Vamos para o emulador do Wii. Mario Kart. Vamos lá... Player. Single Player. Bem rapidão aqui, só pra mostrar pra vocês que tá funcionando tranquilo. 150. O Baby Mario. Ah, vamos com esse calhambéque aqui. Calhambéque. Vamos lá. Dá umas lagadinhas, não liga galera, porque tô gravando e... O DX12 usa bastante aí a placa de vídeo. Vamos ver se eu não queimo a saída, né? Ae, não queimei. Pode ver que tá funcionando tranquilo, pra sair você também dá um ESC e depois dá um SIM pra sair. Ele vai fechar e abrir o XEmulationX de novo. E vocês viram aí que tá funcionando tranquilo. Não é tão difícil configurar ali o emulador do Wii e do PS2. Quem quiser aí uma configuração separada, um tutorial, a gente faz sem problema nenhum. É só pedir nos comentários. E os outros é só configurar mesmo o controle se não for compatível. As configurações gráficas, provavelmente não vai precisar mexer, porque eu já testei aqui numa máquina bem antiga e rodou tranquilamente. Qualquer dúvida aí é só mandar nos comentários. E pra galera que não tá no grupo do Face, entra lá no grupo do Face que lá vai ter muita novidade sobre o canal. A gente posta muita notícia, tanto do canal quanto do mundo dos games. Qualquer dúvida sobre a nossa versão demo é só mandar nos comentários. Se não, fiquem a gente aí por ter poucos emuladores, porque eu fiz sozinho essa demo e foi bem complicado fazer sozinho. Editar cada parte ali, um tempo recorde aí pra disponibilizar pra vocês sem nenhum erro. Qualquer dúvida aí, se tiver dando erro também, alguma instalação aí, alguma coisa. É só mandar nos comentários. E lembrando que esses emuladores que estão aqui nessa demo, vocês podem adicionar quantos games quiserem, tá? Não tem limitação pra adicionar game aqui, à vontade. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, chama no Face, chama no YouTube e a gente responde. Até mais. Falou, galera!